E levar conhecimento para os pequenos produtores é uma forma de aumentar a renda das famílias. Na reportagem de Leandro Alarcon, você vai ver como a assistência técnica pode melhorar a produção e mudar a vida dos agricultores familiares, como a do seu Abdias. A fazenda do seu Abdias, na área rural de Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília, recebeu a visita do técnico da EMATER, a empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal. A gente faz aqui o atendimento de assistência técnica, informando as práticas agronômicas. O que ele deve fazer, o que ele não deve, como é que é melhor, melhores cultivares para ele plantar, as melhores técnicas. Acho que estão dando um morro aqui, um morro aqui, só em mais tarde. Aqui são produzidas 30 mil caixas de morango por ano. E a assistência é feita regularmente para acompanhar e orientar a produção. Além do morango, o Abdias também produz outras hortaliças, como a vagem e a mandioca. Tudo sob orientação da EMATER. A plantação garante o sustento de toda a família. Aqui nós trabalha, nós come, nós veste, nós calça, tudo aqui de dentro. Aqui não tem outra renda, a não ser a minha chacrinha, né? A assistência técnica não fica só na plantação. A casa de Abdias, que fica dentro da fazenda, também recebeu cuidados dos engenheiros da EMATER. E o galpão não foi esquecido. Em breve, a produção da fazenda vai ser toda embalada aqui. A EMATER disponibilizou material para a construção do galpão, que vai valorizar os produtos do seu Abdias. A verdura vem de lá, o morango no caos. Aí chega aqui, já tem gente para receber. Dali eles vão para a roça, né? Eles tomam quando daqui a sair embalada. Colocam nesses tabuleiros que é ali, né? E dali já está pronto para ir passear. Qual é a receptividade, assim, que você percebe? A receptividade é boa. Depende de um produtor para o outro. Alguns têm uma receptividade melhor, que eles já estão, assim, mais aptos a querer mudar as práticas dele. Outros a gente faz de... aos poucos, né? Aí, à medida que ele vai vendo o resultado, ele vai melhorando. Conhecimento que o seu Abdias não quer dispensar nunca. Eu acho muito bom. Eu não quero abandonar ela, não. Ela tem que me ajudar mesmo até o final da... né? A preocupação do governo com a agricultura familiar tem motivo. O segmento está presente em 84% dos lares brasileiros. Por isso, o governo criou a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que vai organizar os serviços prestados em todo o país e aumentar ainda mais a assistência técnica a esses produtores. Nós temos uma política diferenciada para apoiar a agricultura familiar. Temos uma política de mais de 800 milhões de reais para incentivar assistência técnica, em parceria com as ematérias, com as não-governmentais, levando as tecnologias da pesquisa para os produtores conhecerem, aplicarem nas suas propriedades, como inovação tecnológica, aumentando a renda, enfim, é um conjunto grande de políticas para apoiar a agricultura familiar.